Olá, sejam muito bem-vindos aos Miminhos da Fátima. Hoje venho preparar uma massa italiana. Levo ao lume uma cebola picada, um dentinho de alho e um fio de azeite e vou deixar refogar. Entretanto, já juntei bacon ao refogado e vou deixar fritar um pouco enquanto corto o fiambre em cubos. Vou então adicionar os temperos, junto o sal, entretanto o alho refogado, junto já o sal, os orégãos, pimenta branca e em seguida junto-lhe o fiambre. Mexo e junto-lhe um copo de água, em seguida junto-lhe tomatada caseira, um bom bocado para ficar bem vermelhinha. Dou uma mexidela, adiciono dois copos de água, mexo e vou tapar o tacho e deixo forver mais ou menos 15-20 minutos. Entretanto, eu já tinha posto a esparguete a cozer com água, um fio de azeite e temperada com sal. Cozo mais ou menos 10-15 minutos. Escorro então a esparguete e volto a colocá-la dentro do mesmo tacho e adiciono-lhe então o estufado de bacon e fiambre. Vou então envolver bem tudo e por fim adiciona-se queijo, pode ser dentro do tacho, mas eu prefiro juntar no final quando cada um se serve. Polvilho com umas folhas de orégãos. E agora por último, vou empratar. Espero que tenham gostado desta receita, simples mas muito saborosa. Subscrevam o canal e metam aí um gosto, comentem, compartilhem. Subscrevam o canal e ative o sininho.